E por falar em sustentabilidade, um projeto vai levar energia por meio de placas solares ao Pantanal Sul-Mato Grossense. A chegada das placas solares melhorou a vida de Mário Sérgio, proprietário de uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Nós temos hoje a televisão, a parabólica, temos a geladeira, temos o freezer, nos quais todos estão funcionando perfeitamente devido à implantação disso. A fazenda de Mário Sérgio recebeu placas de energia solar do projeto Ilumina Pantanal. A ação faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. O projeto será realizado a partir de sistemas de geração solar individuais, com sistemas de baterias, operando off-grid, ou seja, sem conexão com as redes de distribuição. Ao todo, 2.167 unidades consumidoras serão beneficiadas pelo projeto, o que representa em torno de 5 mil habitantes que vivem nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda, todos no Mato Grosso do Sul. Do total de residências, 77 serão beneficiadas com o modelo tradicional de transmissão de energia elétrica. As outras, 2.090, receberão o modelo de geração solar. Vai trazer dignidade àquelas pessoas que vivem no Pantanal, Sul do Mato Grosso do Centro. Uma região inóspida, uma região de difícil acesso, mas que também tem que ter a priorização da universalização. Traz desenvolvimento e conforto para aquela comunidade que está ali no Pantanal.